A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou no dia 2 de junho, por unanimidade, o Projeto de Lei 377-2015, que trata do Plano Estadual de Educação. A matéria recebeu parecer favorável com emendas modificativas, supressivas e substitutivas, adequando o projeto estadual de acordo com o Plano Nacional de Educação aprovado no ano passado em Brasília. As mudanças promovidas não modificaram a essência da proposta, que visa traçar metas e estratégias para todos os níveis e modalidades de ensino no Paraná pelos próximos 10 anos. Atentos à tramitação do projeto no Paraná, um grupo de pessoas formado por deputados estaduais, educadores e representantes de entidades da sociedade civil organizada, formaram uma comissão especial de trabalho para defender os valores da família tradicional e impedir a aprovação de qualquer tema nocivo a esses valores, como explica o deputado estadual, pastor Gilson de Souza. Nós aqui recebemos esse projeto e foi feita uma grande articulação, juntamente com representantes de várias entidades católicas, evangélicas e pessoas de vários segmentos da nossa sociedade, professores. E então nós, juntamente com a relatora Cláudia Pereira, então ela foi a relatora desse projeto, nós fizemos então o parecer e graças a Deus tivemos o parecer da deputada Cláudia, onde prevê nesse projeto algumas emendas modificativas, supressivas, onde foi retirado desse projeto tudo que se tratava a respeito de ideologia de gênero e LGBT. Líder da bancada evangélica na Alep, o deputado pastor Gilson encampou uma dessas frentes de trabalho para barrar principalmente a possibilidade do ensino da ideologia de gênero nas salas de aula do Paraná. Nós recebemos aqui, a semana passada, o nosso plano estadual de educação e quando analisamos esse plano, verificamos que ali previa que fosse inserido também nesse plano a questão da ideologia de gênero nas escolas. E o nosso entendimento a respeito da questão da ideologia de gênero vai totalmente contra o princípio de família que está na própria Constituição Brasileira, que entende que família é constituída por homem e mulher. E nós entendemos que quem deve ensinar as crianças essa obrigação da família quanto ensino com relação à questão da sexualidade e não o Estado. Membro titular da CCJ, o deputado pastor Gilson comentou sobre como foi a aprovação do plano na comissão e também sobre como será a continuidade da tramitação da matéria na Assembleia Legislativa. É primeiro deixar claro que esse projeto nós votamos a constitucionalidade dele e entendemos que era inconstitucional porque ele não estava em consonância com o projeto nacional. Então essa foi uma das linhas que nós defendemos aqui. Agora ele vai passar por outras comissões, provavelmente pela comissão de educação e outras que talvez após passar por essas comissões ele vai a plenário. E no plenário certamente vai receber várias emendas, porque existem outras áreas, outras metas que estão nesse projeto e que provavelmente outros deputados vão fazer as suas emendas. Até porque tivemos já duas audiências públicas tratando do tema educação e teremos mais duas audiências públicas e dessas audiências virão emendas. Então acreditamos que foi uma grande conquista, não digo só nossa, mas uma grande conquista da família paranaense, aqueles que defendem a família como tal Deus instituiu.